Fala galera, começando mais um vídeo no canal Dogg Games, se você não por aqui se inscreva no canal, deixa seu like e vamos acompanhar esse jogão entre Barcelona e Palmeiras. Uma polêmica para a arbitragem, mais o lançamento do ataque, sobra a vontade. Você vai aprontar o que na Central hoje, Caio? Eu sou o pagador de mim com o oficial do programa, não sei se vocês repararam ontem já na estreia. Todo mundo quer me dar caneta, carretilha. E você deixa, Caio? Deixar eu não deixo, mas às vezes acontece. Mas o Central está muito legal, hoje à noite tem mais. Fica na marcação. Dali pode até cruzar. De cabeça! Você vai aprontar o que na Central hoje, Caio? Eu sou o pagador de mim com o oficial do programa, não sei se vocês repararam ontem já na estreia. Todo mundo quer me dar caneta, carretilha. E você deixa, Caio? Deixar eu não deixo, mas às vezes acontece. Mas o Central está muito legal, hoje à noite tem mais. Olha só. Administra a aposta da bola. Olha só. Sobra vontade. Carrega, dá até para bater. Atenção, pode sair o contra-ataque. Mais um passe errado. Sobra vontade. Está procurando a jogada. Balança o corpo, traz para a linha de fundo. Já rouba, já rouba bem. Está aí o goleiro, mais uma vez, tocando na bola. Administra a aposta da bola. Administra a aposta da bola. Administra a aposta da bola. Sobra vontade. Artur. Peito estufado, queixo erguido. Bola alçada. Tudo mundo. O que é isso? Me explica o que ele fez. Eu não entendo que defesa milagrosa. Se aproxima para a tabela, ele prefere o drible. Já rouba, já rouba bem. Carrega, dá até para bater. Lançou, na dica. Gol! O Palmeiras! A partir de agora, eles passam à frente do placar. Um a zero. Vai começar o jogo. O de centroavante, que conhece a grande área, que está sempre atento. E qualquer bola que aparecer, ele não tem que pensar duas vezes, não tem que ajeitar. Tem que bater da maneira que bateu. Crack é assim. Ele precisa de uma bola. Administra a aposta da bola. Olha só. Olha só. Olha o gol! Esporta de somos todos campeões. Fiat Nova Linha Adventure Extreme. E agora! Fiat Nova Linha Adventureeling. Grã? Sc Persian. É. Chega Nova Linha Philippines. Sobra vontade Parcial do craque do jogo Você vota no GE Deixa eu dar uma espiada Quem é que tá na frente? Tem bons personagens Vai levando a vantagem na opinião da galera Como o mais votado Então assim, o desenho do jogo Tá muito claro A marcação é muito forte E a proposta do contra-ataque em velocidade Pelos lados do campo Carrega, dá até pra bater Bola alçada Do tumulto Zagueiro isola o perigo dali Pode vir, bola na área Distribui na beira do campo É pela lateral Lançou na primeira trave Manda lá pra frente Peito estufado Queixo erguido Ele carrega Tá andando o campo Ele vai embora Arthur Boa enviada de bola Pode mandar da área Dali E é a joga Plateu pro gol Olha o gol Gol O Palmeiras O Palmeiras A marcação é da vida Mas ele encontrou o baixo e fez o gol Pega a sobra Bate no contra-ataque Ele pega a sobra Domina Bate pro fundo do gol Aí não teve perdão Gol de oportunista Vilaninho Sobra vontade Olha só que domínio Sobra vontade Peito estufado Queixo erguido Sobra vontade Administra a aposta da bola Que bola enfiada Tava de olho Deu o bote Interceptou bem o passe Olha só que domínio Vamos o gol Administra a aposta da bola Tudo Sobra vontade Tudo Escanteio Escanteio Acha Olha o gol Joga sério Tira dali Lançou Na primeira trave Perde a posse de bola Interceptado 14 minutos É bastante coisa A bola tá Picada Picada Tá mascada Time mais leve Time mais rápido E que começa melhor a partida Nesses primeiros 15 minutos Olha só Lateral Estica pro ataque Afasta da linha A defesa Arthur 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 Chama pra dançar Falta Falta nele Jogo parado E pelo jeito Fica só na advertência verbal Caiu Essa passou Mas na próxima entrada Forte Ele vai acabar Tomando cartão Subiu Essa era um pouquinho mais difícil Pra vir Descer na era pro gol Peito estufado Queixo erguido Olha só que domínio Olha enfiado Zagueiro Isola o perigo Dali Olha só que domínio Olha só que domínio Cabe o levantamento Lançou Na primeira trave Sobra vontade Sobra vontade Baixa de espaços Bola alçada No tumulto Peito estufado Queixo erguido Arthur A condição dele é legal Arthur Olha só Peito estufado Queixo erguido Mike Arthur É só escanteio É só escanteio Alivia a defesa Como dá Sobra vontade Chegamos a 41 da primeira etapa Chegamos a 41 da primeira etapa Administra a aposta da bola E é a jogada individual Já vai Volta aqui Tá cedo Olha só Sobra vontade Toque pela lateral Arthur Lançamento pelo alto Perigoso Perigoso Tira a defesa Pode cruzar na área Não conseguiu afastar Segue o lance Sobra vontade Administra a aposta da bola Olha só Toca Cabe Bateu É agora Esportes Somos todos campeões HSBC Faça um plano de previdência E aproveite o futuro Encerra a primeira etapa Tem toda a segunda etapa Por vir Se segura aí Chevrolet Onyx Apresenta Show do intervalo Tocando na bola Começa a segunda etapa Mike Arthur Enfiou Bola rápida Bora direto Pela linha lateral Lançou Lançou Na primeira trave Foi esperto Se antecipou bem E cortou Tira a defesa Enfiou Bola rápida Boa lançada Dutu Guto Que bola Enfiada Pode cruzar na área Sobra vontade Perdeu na bola Dividida Administra a aposta da bola Olha só Sobra vontade Bola batida Direto Defendeu Sensacional O goleiro Caio Leu muito bem a jogada E fechou o gol Pra ele Intercepta e mata o ataque Olha só Olha só Gomes Olha aqui Olha o gol Defendeu Sensacional O goleiro Caio Leu muito bem a jogada E fechou o gol Zubiu Zubiu Sem riscos Afasta a bola Afasta a bola Enfiou Bola rápida Bola 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 rápida Bola rápida Bola rápida Pode cruzar na área Olha só que domínio Quarta fechada pra ele Toca atrás Ele acabou matando a jogada Fazendo a falta Bateu pro gol Gol No replay dá pra ver bem como ele soube Encontrar o espaço pra fazer o gol Foi muito bem no lance Não tinha como pegar essa bola dali Ricardinho É Fez um golaço hein Bola difícil Não é uma bola simples É ele é bom jogador Ele tem muita personalidade Boa não acha Por outro ângulo pra você Joga a luva goleirão Parcial do craque do jogo Você vota no GE Deixa eu dar uma espiada Quem é que tá na frente hein Tem bons personagens Vai levando a vantagem Na opinião da galera Como mais votado Olha só que domínio Lançamento pelo alto Perigoso Caio a gente se diverte A gente gosta de futebol Agora o povo sofre Mas o jogo é muito bom E eu acho que o jogo vai ser exatamente isso Vem pra cima com tudo Vai sufocar Vai criar oportunidade Vai apostar numa fugida do contra-ataque Administra a aposta da bola Enfio a bola rápida Enfio a bola rápida Bola cruzada Bola cruzada Quem é que chega Pisa na bola Pisa na bola Jogada individual Bateu pro gol Bola fácil Bola fácil Bola fácil nas mãos do goleiro Bola fácil nas mãos do contra-ataque Boa Boa enviada de bola Perde a posse de bola Boa Falta nele. Aola está passeando no estádio. Administra a aposta da bola. Meia hora de jogo. Vamos para um momento mais agudo, mais decisivo. 15 minutos finais. Atenção, pode sair o contra-ataque. Vamos para o jogo, não houve nada. Esse canteio batido rapidinho. Cabe o cruzamento. Traz para a perna boa. E é a jogada individual. Já vai, volta aqui. Está cedo. Alivia a defesa como dá. Sobra a vontade. Bateu para o gol. Mudou o cenário já faz uns 15 minutos. Agora ali a defesa estava fora. Um gol perdido, eu considero. Pela posição que ele estava. E a defesa foi um gol perdido. Distribui na beira do campo. É pela lateral. Ele carrega. Então, dentro do campo, ele vai embora. Fica de graça a bola com a defesa. Lançamento pelo alto. Perigoso. Perigoso. Manda lá para frente. Aposta a corrida. Toma a frente. E sai na marcação em cima dele. Olha só. Ele carrega. Estão dando o campo. Ele vai embora. Desarme perfeito. Precisa. Pode mandar para a área. Está ali. E sai na marcação em cima dele. E sai na marcação em cima dele. E sai na marcação em cima dele. Toque pela lateral. Está procurando a jogada. Bola cruzada. Quem é que chega? Olha só que domínio. Vem. Vem. Vem mal. A marcação se complica. A marcação se complica. Lançou. Na primeira trave. Defendeu. Soprou o rebote. Arthur. Tira a defesa. Olha só. Para ele. Mike. Arthur. Sobra a vontade. Peito estufado. Queixo erguido. Ele carrega. Estão dando o campo. Ele vai embora. Carrega. Dá até para bater. Carrega. Dá até para bater. Não. Bateu. É agora. É agora. Sobra a vontade. Esquentei o batido rapidinho. Bola cruzada. Quem é que chega? Lançou. Na primeira trave. Bola batida. Diretor. Arthur. Está aí. O apito final. Final. O apito final. O apito final. O apito final. O apito final. Tira. O apito final. Tira.